Viu? Viu? Tá zerado, ó. Viu, ó. A pastilha... Não, não é. A pastilha também, mas aqui... Ele zera, ó. Viu, ó. Cê viu, né? Viu. E o pior é que agora, numa descida dessa, tem que ir freando já. Posso frear... Ai, ó. Não tem freio, ó. Viu? Tem reto. Viu? Viu. Ih, ok, ó. Viu? Viu, viu. Obrigado.